Aqui ó, estou aqui com o meu amor, né? Estamos fazendo aqui essa pescaria de sardinha que é pra gente colocar no tacho, no tacho de aradão, feito com aradão pra fritar, né? Vamos lá? Vamos trabalhar! A primeira já veio, né? Pessoal, bom dia a todos! Estamos aqui hoje no Rio Jacuípe. Tá seco, né? Estamos observando aqui. Tá seco, né? Há pouco tempo a água estava aqui, ó, onde estão nossos pés. E olha pra aí, ó. Aqui já baixou mais 60 centímetros aqui nesse lugar. Aí voltamos aqui, ó. Já estamos avistando ali um monte, ali uma ilhazinha ali, de terra que não tinha até pouco tempo. Mas viemos aqui tentar, né? Pegar aqui aquele trairão do Amazonas, né? Um bagre, 5 quilos pelo menos. E aí vou aproveitar aqui e jogar, ou melhor, arremessar aqui uma... Uma serra, né? De milho azedo. Que é pra ver se a gente pega uns peixinhos aqui, viu, pessoal? Já tem algum tempo aí que a gente não pesca. Tem algum tempo que a gente não pesca. Por motivos pessoais, né? Mas aí vamos ver se a gente pega aqui um... Água aqui, jogar aqui. Serra aqui, né? Com milho azedo. Lá. Estou olhando aqui. A nossa chegada aqui. Observamos uma malhadeira ali, ó. Tem uma malhadeira ali, tá armada. Colocar mais aqui uma serra, né? De milho azedo. Aqui chega, né? Dá um tempo. O que sair aqui, pessoal, nós vamos estar mostrando pra vocês. Nem sei um piauzinho, uma piabinha. Nós vamos estar apresentando o vídeo pra vocês, ok? Vamos pescar, né? Já. Os anzóis aqui já estão preparados? Ó. Você quer um? Agora não, né? Toma. Certo, certo. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou pegar aqui o meu e mandar brasa, viu? Coloquei o que? O anzol marocego número 10, viu, pessoal? Não? Coloquei aqui o anzol marocego número 10. E vou mandar brasa aqui, né? Prender essa boia aqui. Vou pensar com boia. Pensar com boinha, né? Vamos lá. Tchau. 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 bom vamos agir né e aqui tem isca de galinha coração bovino né cortado aqui um pedacinho de frango né fresco e e aqui tá secando muito rápido viu pessoal está secando muito rápido aqui o essa parte aqui do rio afinal estamos aproximando o verão né pois cá vamos ver o que que sai aqui né jogar aqui esse anzol maruzego número 10 aqui é o maruzego número 10 viu maruzego número 10 vamos ver se a gente pega aqui ó um bagre aqui de uns 10 quilos né um jundiá fazer aquela moqueca de jundiá né vamos arremessar vamos arremessar vamos arremessar e o que que sai né a boinha está trabalhando viu pessoal a boinha está trabalhando viu opa levou porque a isca a isca de frango é uma isca mole né ela é fácil de ser rasgada né no azol e hoje eu não trouxe hoje não trouxemos molinete nem a a carretilha pessoal porque aqui nesse lugar que estamos local conhecido né já sabemos que aqui não sai peixe grande aqui né aí teria que estar lá no meio de um barco teria que estar embarcado no mime de um caiaque aí nós vamos tentar por aqui a pescaria de barranco né vamos testar aqui essa vamos tentar aqui essa pescaria de barranco já deu uma beliscada né opa 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 aqui é aqui é assim viu aqui é assim ó já veio aqui a primeira né até bonitinha né até bonitinha aqui ó tá vendo a sardinha ó viu lá ó Viu? Olha ela. Olha ela aqui, ó. Vem pra cá, vem. O frito. Você disse que a primeira ia mostrar pro pessoal, né? É. Então pronto, a primeira, viu, gente? Fica aqui. A primeira aí, ó. Vem pra cá. Tá faltou a vara, né? Aqui, ó. Estou aqui com o meu amor, né? Estamos fazendo aqui essa pescaria de sardinha. Que é pra gente colocar no tacho. No tacho de aradão. Feito com aradão pra fritar, né? Vamos lá? Vamos trabalhar. Vamos. A primeira já veio, né? Teve uma tentativa no puxei. Quando foi agora, ela veio. Opa. Mas é bom, viu? Quando você dá aquela puxada que o bicho vem. É bom demais, viu? Vamos pra outra? Pra segunda? É uma pena que o nosso rio tá... É uma pena que o nosso rio tá secando, viu? É uma pena que o nosso rio tá secando. Opa. 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 Caiu na água, não foi? Pô, caiu na água, é? Perdemos essa. Não tem nada, não. Ela não foi bem fisgada. É por isso que esse cara puliu aqui. Caiu no berço d'água. Bom. Vamos lá, né? A sardinha tá comendo aqui, ó. A sardinha tá comendo aqui, ó. Foi jogada... Foi jogada a... A sela de milho azedo, né? E a sardinha? A sardinha, ela gosta do milho azedo, viu? A sardinha também gosta do milho azedo, viu? A sardinha gosta do milho azedo, vamos lá. A segunda perdemos, né? Que ela fisgou, mas caiu dentro d'água, né? Opa. Tá ventando muito aqui, viu, pessoal? Apesar do sol estar bom, né? O sol aqui começa a apertar um pouco. Mas está bom, viu? Tá ventando aqui, ó. A sardinha está bom, né? Don't know o sol está bom, né? Uh... Tá ventando aqui, ó. Um... 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 Tem nada melhor do que você botar um anzol na água e ver o peixe puxando. Tem aqui na mala do pescador, aqui na maleta, tem risqueiro, tem fósforo. Eles estão sentindo dificuldade de comer esse pedacinho de isca, aqui que está duro. Conseguiu? Se inscreva no canal. Eu vou trocar essa isca, vou trocar de isca, não tem nada não, não tem nada não. É, pururuca, pururuca é... 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 Opa! Opa! É, bichão, vem, ó. Aqui, ó. E isca de... Coração bovino, viu, pessoal? Olha lá. Essa agora foi no coração bovino, viu? Coração bovino. Pensei que fosse até um piau, né? Tem muitos aqui, viu, pessoal? Ó. Olha, já comi uma parte da isca, tá vendo? Opa! Opa! Agora... Agora não caiu dentro da água, não. Caiu no mato. Virou brincadeira, né? Deixa eu ver se eu consigo... Claro que eu vou conseguir, né? Vem aqui, vem cá. Vem cá, bichão. Vem cá. Vem cá, bonitona. Vem cá, bichão, tá? Um, ok, ó. É. Mais um aqui, viu, tá? É aqui, ó, pessoal. Mais uma salida aqui, né? Opa! Vem cá! A incentivação pro cinema. Essa agora foi na isca de frango, viu pessoal? Fazer, pegar a sardinha para fazer um frito, né? A sardinha para fazer um frito. Vou então fazer uma moqueca temperada com tomatinho, né? Tomate cereja, né? Peguei uma aqui do outro lado, ó. Essa é dourada mesmo, viu? Essa é douradinha, muito bonita, ó. Muito linda ela. É, ó. Peguei uma douradinha aqui agora do outro lado, viu? Ó. Nunca peguei uma sardinha dourada aqui, igual essa. Ó pra aí. Ó. Não, não dá pra ver. Aproxima mais. Não, pra você ver. Ah, tô vendo. Aproxima mais. Gente do céu. Gente do céu. Ó. Uma sardinha dourada, viu? Nunca tinha visto não aqui, ó. Nunca peguei dessa aqui douradinha assim não, viu? Ó. Dourada. Uma dourada. Foi ali. Uma dourada aqui, ó pessoal. Olha o frango d'água ali, ó. Sardinha dourada é bonita. Bonita mesmo, viu? Essa aqui tá querendo ir embora, mas não pode, né? Você vai para o frito. O seu caminho. O seu caminho, sardinha, é o frito. Querendo ir embora assim? É me deixar na mão, é? Seu caminho é o frito. Eu pego fogo aí em algum canto, não é? Não, é aqui, é o daí. Ah, é. 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 Mais uma. Demorou, né? Demorou, né? Ó. Demorou, viu? Ó. Quer assar uma aí, não? Ó. Quer assar uma? Ah, só pode ter sal. Trata. E tá fácil porque tem sal, né? De novo? Oi? Ela não quer não, ué? Ela não quer não, ué? Ela não quer não, ué? O que é isso? 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 Um abraço a todos e até o próximo! Que Deus permitiu! Tchau! 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 Tchau!